Aqui mora o perigo, galera. Calma aí, vamos ver isso aqui. Com calma, com calma, com calma. Tá todo mundo calmo? Eu tô calmo. Você tá calmo? Skin bonitinha. Dinossauro que voa. Beleza. E essa skinzinha que eu mais queria, achei muito linda. Bônus. Essa aqui também é linda, tá? Tem essa aqui e tem essa aqui. Beleza. Recarga que tem uns bagulho. Primeira recarga você ganha um alção. Tá falando qualquer coisa no jogo. Beleza. Mais... Ah, e agora? Ah, é aqui, ó. Orar. Orar. Orar uma vez, pula a animação. Orar dez vezes. Como é que eu faço? Eu preciso de moeda de prata, pedra de oração. Vou ter dez pedras de oração que também podem ser usadas para... Tá. E eu preciso de diamante. E esse diamante, que eu preciso que eu mais, que ele saia suficiente, recarregar agora? Aceitar. Preciso de novecentos. Novecentos? Epa, peraí que esse preço aí tá... Peraí, vamos fazer umas contas aqui. Então quer dizer que... Eu vou dar dez tiros só para ver, cara. Eu não vou ficar dando tiro não, mas só para a gente ver, tá ligado? Tipo assim, ó. Vamos lá. Um exemplo. Um exemplo. Gasta novecentos diamantes, né? Novecentos diamantes. Peraí, deixa eu pegar que se fosse esse pacote... Vamos ver. Suponha que seja esse pacote aqui, ó. Seis, meu bagulho. Não é? Novecentos e cinquenta. Aí dá mil oitocentos diamante. Ahn... É, mil oitocentos e cinquenta. Não, peraí. Ué, peraí, ué, ué, ué. Sete... Peraí. Quinhentos conto... Dividido por sete mil duzentos diamantes. Cada diamante custa isso aqui. Vezes novecentos. Cada dez tiros custa sessenta e dois reais. Se você der noventa tiros... E cento e cinquenta reais você cata garantido. Entendi. Então se você for muito mão de conta, se você quiser... Tá, mas eu não quero... Sério, eu nem quero essa cininha aqui, mano. Eu queria essa aqui, ó. Como é que ganha isso aqui, hein? Preço. Total. Quantidade. Um desastor. Comprar. Como é que eu adiciono isso aqui, hein? Não é pra você acessar o número atual. Como é que eu pego... Como é que eu ganho essa bola azul, alguém sabe? A gente vai ter que dar dez tirinhos pra ver, né? Eu vou dar dez tirinhos só pra gente ver, tá bom? Só pra gente ver qual é que é. Mas eu não vou ficar caixando isso aqui, não. É só pra gente ver mesmo. Parece que ganha um monte de coisa, ó. Você pode ganhar isso. Tem outras tranqueirinhas. Não é só o lance da skin, tá ligado? Não, eu só vou comprar... Não, galera. Jogo novo. Eu quero ver, testar com vocês. Pô, é uma experiência isso aqui, cara. É uma experiência. Jogo não sei o Mark da Como. Não, Luiz. Eu só vou dar um tirinho pra ver como é que é, cara. Que nós queremos ver como é que nós caga essa bola azul ali. Mas eu não vou gastar com skin, não. Nossa, cara. É só pra... É só pra gente... Né? Ver como é que funciona, cara. Mano, eu caixei R$129, mano. Tá ligado? Pô, jogo novo. Merece, cara. Né? Só pra nós ver. Não é? Sim, sim. Não, com certeza. Eu só vou dar um 10 tirinho só pra ver como é que é. Pra galera saber pela ciência, cara. É só pela ciência. Eu não vou, tipo, correr pra... Vai que nós caga e cata o que nós quer com 10 tirinho. Comprar. É o tiro já! Please! We made! Opa, não! Qual que é o nome dessa empresa mesmo? Vamos! Eu quero a fadinha sininho. Eu ganhei um rato branco, mano. Pô, eu queria sininho, cara. Pô, eu queria sininho, cara. Vou gastar mais R$900 aqui. Vamos ver. Please! Please! Brilha! Laranja! Laranja! Roxo, não! Ué! Um ponto de interrogação na cabeça. Tá. Eu ganhei emotes épicos. Não catei nada laranjinha. É isso, galera. É isso aí, mano. A gente deu 20 tiros. Se a gente der 90, a gente cata garantido laranja, tá ligado? Que é o que eu queria, mas não veio. Senão, a cada 10, você cata roxo garantido, que a gente catou. E a cada 90 que a gente vai catar é isso. Então, é isso aí. Já testamos o scanzinho bom. Mas eu quero saber. E aí? Como é que ganha essas bolas aqui, mano? Será que queimou 120 conto em 10 segundos? Ficamos fugidos. Queria isso aqui, velho. Olha que linda, mano. Essa brincadeira deu o quê? Ah, deu diversão. É, galera. É isso aí, mano. Né? Deu pra testar já. Ver qual é que é. Legal. Involvente. Fujas. Não, tá bom, tá bom. Foi só pra testar. Eu não vou ficar dando tiro em skinzinha de cima em porcaria nenhuma. Pelo contrário, eu nem queria esse ninho, na verdade. Eu queria isso aqui, ó. Mas eu nem sei como é que faz pra ganhar limite de compra. É um, mas... Eu tenho um rato branco que me segue. Da hora. É isso. Se uma pedra de oração que é 90 diamante é 15 bolinhas... Tá ligado? Mano... Mano... Isso aqui vai ser o olho da cara, mano. Isso aqui vai ser o olho da cara, velho. Agora eu te pergunto. Você acha que vai ter ou não vai ter, gente? Que seguinte... Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirir-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.